Música Dúvidas sobre permissão do morador para busca domiciliar leva a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça a absorver acusado de tráfico. O entendimento do colegiado foi de que, havendo dúvidas entre a versão da polícia e a do morador quanto à autorização para policiais ingressarem em residência, deve prevalecer a do morador. No caso julgado, como não foi comprovada a alegada permissão espontânea por parte do homem que reside no local, o colegiado reconheceu a ilegalidade das provas supostamente colhidas na diligência e concedeu a Bescorpos para absolver o morador da acusação de tráfico de drogas. O acusado contou que estava em casa, quando foi surpreendido pela chegada de policiais militares, que disseram estar procurando um assaltante e lhe pediram para abrir o portão. Segundo ele, após atender o pedido, os policiais passaram a procurar drogas na residência, mas não teriam encontrado nada. Já os policiais contam que foram ao local após receber denúncia pela central e viram o réu saindo com um revólver e que ele teria admitido haver drogas em casa e autorizado a entrada dos agentes, que acabaram encontrando cocaína e maconha no local. Em primeira e segunda instâncias, foi afastada a alegação de nulidade da prisão em flagrante e das provas por falta de mandado judicial, sob o fundamento de que a manutenção de drogas em depósito é crime permanente, o que autoriza o flagrante enquanto a prática criminosa perdurar. Já no STJ, o relator do Abescorpos, ministro Rogério Schietti Cruz, recordou que a inviolabilidade de domicílio é direito fundamental previsto constitucionalmente e que, segundo o entendimento unânime da sexta turma, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso justifique sua violação. O ministro ressaltou ainda que, conforme a jurisprudência do STJ, o consentimento do morador em tais situações precisa ser voluntário e livre de qualquer constrangimento, com declaração assinada, indicação de testemunha sempre que possível e com a operação registrada em áudio e vídeo, o que não foi o caso da situação analisada pela sexta turma, prevalecendo então a versão do morador.